Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Um acompanhamento tático realizado por policiais militares terminou com dois bandidos capturados. A nossa reportagem fez deslocamento até o distrito de Camarás. Nós estamos no município de Aquiraz, no cinturão metropolitano de Fortaleza, onde pessoas da comunidade estão à procura de um enfermeiro socorrista. Esse veículo foi roubado há pelo menos um mês e os bandidos, no sentido de despistar as forças de segurança, retiraram as placas e colocaram outras. Eita, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Eu sou a Lara Schneider e estamos começando. Vai, Nudinha, começa com alegria. Eu quero uma alegria aqui, vai. Eita! É alegria porque é quinta-feira, já com cheirinho de final de semana. E é alegria porque estamos começando mais um mês. Hoje é dia primeiro, primeiríssimo de junho. Olha, já quero começar aqui, ó o Vitinho, né? A saliência, viu, Beto? Eu me toquei aí, viu? Que eu desejar de coração, de coração mesmo, um mês de junho. Simplesmente abençoado, iluminado e blindado por Deus pra cada um que acompanha o nosso plantão. Senhora, ó, olha a alegria do Michel. Deu pra ouvir aí de casa, ó? É o mês dele, viu? Próxima segunda-feira tem bolo, tem parabéns para o Michel Alejandro Posse Donio. Será que vai ter uma festa? Quero bolo, quero salgado aqui, viu, produção? Temos que comemorar aqui mais um ano de vida do Michel. E já estamos no ar aqui, ó. Vem cá, Lulu. Mostra. Mostra quem tá aqui comigo. Eu tô com o Tobinho. Tô com o Tobinho aqui, que é o nosso artista. Vai vir aqui pra mim. Eu estou com o Ivan. Ivan Rodrigues. Aí o Ivan vai mostrar agora, ó, então, o Tobinho. O Lulu. O Lucivando, viu? E aí no suíter nós temos o Mimim, que é o Gleiton Freire. Temos o Rodrigão Carabajal, que é o nosso diretor. Temos o Michel Alejandro. Temos também aqui o Vitinho, que é quem solta aí essas músicas. Hoje é só música do Gleiton Freire. Hoje não, né? Enquanto o Misericórdio não chega, Vitinho só coloca as músicas que eu gosto, tá? Até ele chegar. Mas enquanto isso, eu vou apresentar. Vou ficar aqui no comando pra vocês, tá? Quem quiser alô, vai no meu Instagram, arroba lararealtv. Tá aqui com foto nova e tudo que o Lulu fez. Muito obrigada. Quem quiser receber alô aí, fala. Manda aí o seu nome, fala o seu bairro, fala o que você mais ama aqui no plantão Ceará. Quem quiser alô, pode pedir alô pra você e pra quem estiver assistindo com você, tá bom? Vai me seguindo aí, arroba lararealtv. Segue o líder no arroba Misericórdio. O Tobi tá alugando. Meu primo tá aqui nos estúdios, ele veio de São Paulo, o Tomás. E ele tá aqui assistindo o programa, o Tobi já alugou o menino, já entrevistou, já fez várias perguntas pra ele. Quer mostrar? Pode mostrar, se quiser. É o meu primo que veio de São Paulo pra cá, ó, como ele é gatão. A beleza é de família, viu, gente? Dá licença, meninas, que ele é lindo, maravilhoso. É o Tomás. Beijo, Tomás. Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Metrópole. Agora sim, vou começar pedindo a primeira matéria de hoje. Falando sério, agora prestem muita atenção, gente. Um acompanhamento tático resultou na captura de dois suspeitos de assalto lá no Genibaú. Tudo começou após essa dupla tomar de assalto um veículo no Henrique Jorge. Começou lá no Henrique Jorge. A polícia foi acionada, entrou em campo e conseguiu deter aí os suspeitos, graças a Deus, e ao trabalho da polícia, né, gente? E o repórter Natan Gomes vai contar tudo pra gente. Vem aqui, Tobinho, faz teu nome. Tá só começando. Cadeia, 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 vai, cala, planta.